Música Na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, Marco Paulo foi ao programa de Cristina Ferreira e falou abertamente sobre o novo cancro que está a enfrentar. Recentemente, o cantor revelou que foi diagnosticado com cancro e foi operado para retirar um tumor maligno na mama. A conversa com Cristina Ferreira, o cantor, revelou que vai enfrentar o tratamento de quimioterapia, mas não pretende cancelar consertos. Quero estar perto das minhas fãs, disse Marco Paulo, que acredita que a queda de cabelo não será um motivo para deixar os palcos. Mesmo que eu não tenha cabelo, elas vão compreender tudo isso. Preciso de força, alegria, muito barulho à minha volta. Música Sobre a queda de cabelo, Marco Paulo disse que sofreu muito há 20 anos quando enfrentou um cancro pela primeira vez, mas agora já está preparado. Chorei muito, olhava para mim e era uma coisa estranha. Era uma imagem de marca. Dessa vez, eu já estou preparado, já sei. Pode vir depois com caracóis, disse o cantor. Marco Paulo afirmou ainda que acha importante falar sobre o assunto, pois é uma forma de conscientizar os homens sobre a prevenção. O cantor mostra estar a enfrentar a doença de forma positiva e confiante e disse que recebe muito apoio do público. Esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, Marco Paulo revelou numa entrevista ao Jornal da Uma na TVI que sofre novamente de um cancro. Depois de, em 1996, tê-lhe sido diagnosticado um tumor no cólon, um momento em que o cantor conseguiu vencer, enfrenta agora um cancro na mama. Após a notícia ter sido tornada pública, Noêmia Costa recorreu à sua conta do Instagram para demonstrar apoio ao amigo neste momento difícil da sua vida. Meu Marco Paulo, já te disse o quanto te admiro e estimo. Ainda no domingo falamos. Sei que vais vencer esta batalha, porque Deus é. Começa por dizer a mensagem que acompanha uma fotografia na qual os dois surgem abraçados a sorrir. Estou contigo. Portugal está contigo. Não te esqueças que a fé é tudo que Deus nos pede. E estaremos a gravar brevemente, amigo. Força! Concluiu a atriz. 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 Concluiu a atriz.